Bom dia, Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som! Tchau, silêncio! Vai com Deus! Estamos chegando! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço! É, hoje é o dia do almoço ser um pouquinho diferente, né? É, mas o BG tá chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é, destaque aqui na nossa telinha, aquele show de informação, a notícia atualizada e entretenimento sim, porque isso aqui é o BG, permite isso! Assinatura, credibilidade da pioneira, a TV Leste, nós somos parte desse time! Vem, 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 ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Comigo aqui, sob nova direção, né? David Stefano estreando aí, oficialmente, como diretor titular aqui do Balanço Geral, David! Que Deus te abençoe, querido! A gente chama, curiosamente, o DS, né? Nós vamos nessa parceria aí, você tá substituindo a grande fera, que é o Jairão, é, que se desligou ontem da empresa, né? Para novos projetos, mas seja bem-vindo, DS! E vamos que vamos! Eu aqui, você aí! Parceria! Que sempre deu certo, graças a Deus, né? Vem comigo! Sexta-feira, 19 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens... Ah, o vivasso nas lentes dele! Flávio Motabelo, o Flavinho tem bom gosto, hein, rapaz! Salve engano, aquele ali é no deck, não é? É, porque é a ponte da ilha, não é? Ou eu tô errado aqui? Aquela ponte da ilha, não é? Mundo, Lamonier? Não! Ponte da ilha, acertei! Olha lá! Hã? Calma, Lamonier, não briga comigo não, porque hoje é sexta! É a ponte da ilha, não precisa brigar, não! Olha lá! Mostrando a pedra negra aí, bituruna! Oxi! Olha o rio doce aí! Visto da área antiga da Feira da Paz! Antigamente chamava Feira da Paz, né? Ali é um ponto de base hoje de pouso para pilotos, de paraglider e também de asa delta. Quase não vejo asa delta aqui em Valadares Mais. Ainda tem gente saltando de asa delta? Você que salta de asa delta, manda uma foto pra nós aqui, porque tem tempo que eu não vejo, hein? Tem também imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas. Olha! Parece que a imagem hoje tá... Não, tá na mesma posição, Lamonier? Mesma posição, né? Olha o sol rachando. Odessa, o Jairão me ajudava a falar sobre as nuvens. Você entende também de nuvens? Eu posso perguntar sobre as nuvens? Um pouquinho, né? O que você acha que vai acontecer quando tá desse jeito e tem o céu? É, é. As nuvens estão vindo carregadas de lá de lá. Qual o lado de lá, diretor? É o lado de lá, né? É que não tá... Lá no fundo, tá vindo carregada. Ele falou que é frio, Lamonier. A nuvem carregada é frio? É, mudou a direção, mas os homens entendem o clima, fi. 30 graus de temperatura, umidade relativa do ar varinha entre 40 e 93%. Vem comigo que tem informação não. Aí o balado tá cheio, ó.